Aleluia, a paz do Senhor amada igreja, que Deus possa ministrar a teu coração nessa manhã, que você possa receber revelação da palavra, amém? Diga comigo assim, o poder da vida e da morte está na minha boca, terei palavras de vida e não de morte, falarei de vitória, não de derrota, falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder, falarei de coisas doces, não de coisas amargas, falarei de saúde, não de enfermidade, falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de benção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, dar forte o teu aplauso ao Santo de Israel, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, te adoramos Jesus Cristo Nazareno, te adoramos ó Santo de Israel, tu és bendito eternamente, todo louvor, toda adoração a Jesus Cristo Nazareno, louvado e engrandecido seja o seu Santo nome, honra e glória ao Santo dos Santos, te adoramos Jesus Cristo, te adoramos Senhor, graças te damos, amém Jesus Cristo, amém e amém Jesus. Tome assento querido. Estivemos ministrando na quarta-feira sobre andar com os céus abertos, sobre ter sempre a manifestação dos anjos a nosso favor, ter o favor de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, o reino dos céus é tomado por esforço. O texto, ele tem várias interpretações ou traduções e ele diz assim que os violentos se apoderam do reino dos céus se apoderam do reino de Deus. Aqueles que por força tomam. E muitas vezes nós esperamos da parte de Deus um milagre, uma ação sobrenatural do Senhor, sendo que depende de nós uma atitude. Então quando você pensar nas coisas de Deus, lembre que Deus Deus, Pai, não vai pedir algo difícil ou penoso para você, mas Ele sempre vai pedir algo. Mesmo quando se trata da graça, aonde é um presente, é um favor imerecido, vai exigir de você aceitar o senhorio de Cristo. Então a salvação, ela é de graça, mas a condição para a salvação é aceitar o senhorio, percebeu? Então não tem como eu ser salvo sem ser, sendo desobediente ao senhorio de Cristo. Se eu quero chegar no céu, eu preciso ser obediente ao Cristo. Então isso demanda da minha parte um esforço por conhecer a vontade do meu Senhor, por conhecer o seu caráter, por conhecer a sua opinião, as suas leis, os seus mandamentos. A salvação em si, ela é de graça, mas se eu não me aplicar a conhecer a vontade do Cristo, ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Praticantes da iniquidade. Por quê? Porque a pessoa, ela aceitou a Jesus, mas não buscou o senhorio do Cristo. Se você quer entrar no reino dos céus, você precisa buscar o senhorio do Cristo. Então está cheio de pessoas achando que dá para servir a servir a Jesus, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é possível. Você pode estar fazendo de conta que serve ao senhor, mas você não está no reino, você está perdido. Se você verdadeiramente quiser entrar no reino de Deus, você precisa aceitar o Senhorio do Cristo sobre a tua vida. Amém? No Evangelho São Mateus, no capítulo 3, no verso 2, você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos, eu quero entrar no reino dos céus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele diz, arrependei-vos, ele está dizendo, abandone o teu pecado, abandone o teu erro, porque está próximo o reino dos céus. Então existem algumas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, abandonadas, trocadas e para que isso aconteça, eu preciso pôr força nisso. Eu quero deixar de ser uma pessoa sedentária e quero me tornar uma pessoa ativa fisicamente. É fácil? Exige esforço. Da mesma maneira, eu quero me tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, agradável a Deus. Tudo isso é um presente de Deus, não tem como eu alcançar unicamente por esforço, mas se eu não me aplicar a orar e a meditar na sua palavra e a estar nos cultos e a entender os princípios de Deus, eu não vou alcançar esse favor. A pessoa vai alcançar o milagre da parte de Deus, se ela vier buscar o milagre. Às vezes quando fazemos campanhas de cura e de milagre, algum ser humano inteligente, desculpe a ironia, escreve lá embaixo, porque não vão nos hospitais curar os enfermos? Não é? Aparece uma lógica, se você tem poder para curar os enfermos, por que não vai curar? Porque é bem simples, essa pessoa não procurou a Deus, ela procurou o médico. Essa pessoa não quer o toque de Deus, ela quer o médico. Não tem como o Senhor operar um milagre na tua vida, se você não buscar a Ele. nada impede de você ir no médico, fazer o seu tratamento e tudo mais, mas se você quiser a cura da parte de Deus, você terá que vir à casa de Deus, você terá que ir ao homem de Deus, você terá que buscar aquele que opera milagre, dizer eu quero milagre e talvez você terá que ir mais de uma vez. Ah, o apóstolo orou por mim e o milagre não aconteceu. O próprio Cristo, quando vai libertar o gadareno, o texto diz bem claro, e descendo do barco dizia, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. um ato contínuo, porque foi uma batalha travada entre aquele que estava para libertar e o que ia ser libertado. Ato contínuo, se você quer o milagre na tua vida, você precisa ter ato contínuo pela busca pelo Senhor. Existem pessoas na casa do Senhor, que diziam uma vez, duas vezes, ah minha vida financeira não mudou. Não, meu irmão, não mudou, porque não houve um ato contínuo da tua fé, você precisa ter um ato contínuo, por isso que os violentos se apoderam do reino de Deus, são aqueles que estão impondo esforço numa busca por Deus, e não somente numa área, mas amplia-se a percepção da vontade de Deus, e em todas as áreas, alinhe a sua mente e seu coração com Deus, para que haja um rompimento. Uma coisa que eu falo todas as vezes que eu vou pregar, o poder da vida e da morte está na sua boca. Você já decorou a frase, você acha repetitiva, mas você já conseguiu colocar em prática. Não se trata de repetir a frase, não se trata de saber ela de cor, não se trata de pendurar na parede, se trata de praticar. A minha boca tem o poder, hoje será um dia de vitória, hoje será um dia de glória, hoje o reino dos céus vai avançar. Você declara, você levanta pela manhã, você lava o seu rosto, você se arruma e você começa a declarar, hoje eu vou romper em poder, hoje eu vou avançar, o meu casamento é uma bênção, meus filhos são uma bênção. E quando o problema vier, quando a luta vier, quando a diversidade vier, o teu coração, a tua mente precisa estar alinhada com o reino dos céus. Isso demanda esforço, você precisa se esforçar para mudar o hábito da lamúria, da murmuração. Você precisa mudar isso dentro de você e isso demanda esforço. Então eu vou ter que levantar de manhã, o carro não pegou, deu um problema na empresa, choveu, aconteceu isso, aquilo, aquele outro e você declara em nome de Jesus. Eu vou terminar esse dia em vitória, eu vou romper, eu vou avançar, eu não vou estar preso nesta situação. Isso demanda esforço. É você dizer, apesar da diversidade, no final do dia eu estarei em vitória. Tenha isso na tua mente, tenha isso no teu coração. O problema é que nós não queremos abandonar a lamúria, não queremos abandonar a reclamação. Mas dizemos que nos arrependemos. Não, você não se arrependeu. Você ainda não mudou os teus hábitos. Na hora em que você mudar os teus hábitos, é sinal de que o arrependimento entrou na tua vida. Quando você abandonou o pecado, é sinal que você se arrependeu. Não basta somente eu me entristecer e chorar, eu preciso abandonar o pecado. Abandonar o erro na minha vida, para que eu seja vitorioso. Aleluia. Veja lá, Mateus 5 e 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Ouviu? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Coloque isso no teu coração. A pessoa que é autossuficiente, que acha que resolve tudo, que faz tudo, ela é uma pessoa que tem muito espírito. A gente diz que é uma pessoa espirituosa. É um perigo. Porque é feliz aquele que é pobre de espírito. O que é pobre de espírito, clama pelo reino. Você entendeu? O que é pobre de espírito, clama por uma ação sobrenatural de Deus. Clama por um toque de Deus. A pessoa que é pobre de espírito, ela olha para uma adversidade, ela olha para um problema. E ela não consegue dizer, eu vou resolver. Ela se humilha diante de Deus. Pai diz, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro, eu preciso romper, eu preciso avançar. Eu não sei resolver essa situação, mas tu tens palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Tu tens poder para me dar, me capacita para que eu seja vitorioso. É a pobre de espírito. Mas o orgulhoso diz, eu não preciso de Deus. É rebelde. E está em contra de Deus. Mas feliz é você. Que levanta pela manhã e diz, eu vou cultuar o rei da glória. Eu vou adorar ao Senhor, porque ele me sustentou. Porque ele prove a minha casa com saúde. Porque ele me guardou. Porque ele me protegeu. Ah, meu irmão, você está no caminho certo. Você está ligado ao reino dos céus. Amá, Sherebanaragasúria. Diga comigo, o reino dos céus é tomado à força. Vamos de novo. O reino dos céus é tomado à força. Segunda crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é Deus que vai te humilhar. É você. Então, o esforço é de quem? É nosso. Se eu, se eu, se eu me humilhar, sou eu que vou me humilhar. Sou eu que vou me colocar diante de Deus, prostrado, me humilhando e reconhecendo que Ele é Senhor da minha vida. Se eu orar. Se eu, se eu for lá e fechar a porta do meu quarto e orar. Não é quando o Espírito Santo me toma e me leva a orar. Não. É quando eu vou orar. Eu tomo a decisão de dobrar o meu joelho e gastar tempo na presença de Deus. Você está dizendo a Ele, eu quero o teu reino. Isso significa que você está demandando esforço para estar na presença de Deus. Mas você pode, então, somente ficar ali de cabisbaixo, orando singelamente. Ou você pode expor mais esforço. Você pode orar mais alto. E você pode gritar e berrar e clamar para que os céus se abram. Um dia alguém disse para mim, mas será que Deus é surdo? Deus não é surdo. Ele nem precisa que você ore. Ele conhece teus pensamentos, conhece as tuas dificuldades. Mas se você verdadeiramente quer Ele, você vai se humilhar. E um sinal de humilhação é quando você começa a chorar e berrar. Como uma pessoa desesperada, dizendo, eu quero que Deus me atenda. Por favor, alguém faça alguma coisa. Alguém me ouça. Você está entendendo? Isso demanda esforço e humilhação. Mas nós não queremos nos debater diante do Senhor, buscando a sua face. Queremos fazer um simples pedido no nosso pensamento e ser atendido por Deus. Não. Você precisa demandar esforço. corpo, alma e espírito, buscando ao Senhor por completo. Todo o teu ser buscando ao Senhor. Quando você estiver vendo um vídeo do Muro das Lamentações em Jerusalém, onde estão ali os rabinos orando, você vai ver que eles estão com uma roupa adequada para a oração. Eles se mexem, se movem, porque eles querem chamar a atenção de Deus com todo o seu ser. Seu intelecto, seu coração, seu corpo, suas vestes, tudo. Eles estão dizendo, eu busco ao Deus eterno. Eu estou buscando ao Senhor. Você precisa ter uma atitude de dizer, eu buscarei ao Senhor com todo o meu ser. Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou clamar. Eu vou amar, eu vou buscar a sua face. E mais, me converterei dos meus maus caminhos. Você vai abandonar o mau caminho. Você vai deixar o caminho errado de lado. Aná, xerebanagachúria. E eu garanto para você, o maior problema que eu tenho na minha vida, não são os pecados graves. É a preguiça. Você ouviu? Por que que nós não rompemos mais? Porque nós temos preguiça de ler a palavra do Senhor. Porque nós temos preguiça de orar. Porque nós temos preguiça de buscar ao Senhor. Então, se a nossa vida estiver um pouquinho confortável, nós nos acomodamos a ela. Mas se você entender que quem vence no reino dos céus, é aquele que empenha esforço, vai romper. Ah, meu amado irmão, rejeita a preguiça e vai estudar a palavra. Rejeita a preguiça e vai orar. Rejeita a preguiça e vem cultuar ao Senhor. Não, mas eu estou cansado. Não importa. Você vem à casa do Senhor. Não, mas eu estou enfermo. Você vem à casa do Senhor. Não importa o que aconteça. Você vem à casa do Senhor. Você está dizendo, eu quero Deus na minha vida. Depois que você faz tudo isso, então, então, isso é uma condicional. É porque você fez algo lá. Então. Por causa da tua atitude, então. Por causa da tua humilhação, então. Por causa da tua oração, então. Porque você se converteu, então. Ouvirei as vossas orações. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você vai ter que gritar. Eu não sei quanto tempo você vai ter que se humilhar. Eu não sei quanto tempo você vai ter que impor esforço. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Então o Senhor ouvirá. Te lei carabanaraga suria. E de onde? Que ele ouvirá a tua oração. Dos altos céus. Aleluia. A tua oração chegará aos céus. A tua oração chegará diante de Deus Pai. E o que ele declara? Perdoarei os seus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados. E sarar a tua terra. Ele vai sarar a tua terra. Se todo mês você precisa entrar no limite. Se todo mês você vai para o vermelho. Tua terra precisa ser sarada. Se todas as vezes há uma dificuldade nas tuas finanças. A tua terra precisa ser sarada. Apóstolo, o que eu faço para que a minha vida seja sarada? Acabei de falar. Vai orar. Vai se humilhar. Vai buscar a face do Senhor. E Ele vai ouvir. E vai sarar a tua terra. Se humilha diante do Senhor. Então, tchanar emana gachúria. Diga comigo, os reinos dos céus. Irmãos, é a nossa capital. Paulo, ele diz, houve um homem. Se no corpo, fora dele, eu não sei. Mas que chegou ao terceiro céu. É bem claro, ele descreve três céus. O ar que nós respiramos aqui. A nossa atmosfera. O espaço. Onde estão os planetas, as estrelas. E o terceiro céu. Que vai além do espaço. Onde está o trono de Deus. Onde está a capital do eterno. A nova Jerusalém. Que coisa gloriosa. Lá, muito além. Está entronizado o rei dos reis. Lá onde a luz habita com Deus. Lá, chega a tua oração. E quando ele diz assim, o reino de Deus. Ele está falando da sua extensão. O reino de Deus já tem chegado na palhoça. O reino de Deus já tem chegado na tua casa. É uma extensão da capital. Agora, quanto mais você se alinha ao reino de Deus. Tão mais claro fica. Que a tua casa é um céu. Que as tuas finanças é um céu. Que a tua família é um céu. Porque você está alinhado com o reino dos céus. Muitas vezes nós estamos no reino de Deus. Mas não estamos alinhados com a capital. Então as coisas não estão acontecendo como acontece nos céus. Você precisa se alinhar. Mas tem muita gente vivendo o inferno na terra. Alguns chegam a declarar. Não, o inferno é aqui. Só assim para você. Para mim é tão bom que eu tenho que me cuidar para não engordar. Sabe por quê? Porque o reino dos céus. Chegou na casa dos meus pais. Chegou na minha casa. Chegou sobre os meus filhos. Você está entendendo? É o reino dos céus. Amante. O remanagashuria. Que o Senhor possa iluminar os teus olhos. E você possa avançar em direção ao propósito do eterno. Efésios 6 e 12 declara. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados. Contra as potestades. Contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Há uma guerra travada. Diga comigo. Uma guerra. Vamos de novo. Há uma guerra. Enquanto você estiver vivendo como se não estivesse acontecendo nada. A tua vida vai estar estagnada. Mas quando você tomar a decisão de conquistar, de avançar, você vai expandir. Mas isso exige esforço. Demanda violência. Diga comigo. Demanda violência. Veja só. O texto diz. Porque não temos que lutar. Ou podemos ainda falar. Porque não temos que guerrear contra a carne. As pessoas estão constantemente lutando contra o seu semelhante. Lutando contra a carne e sangue. Mas a nossa luta não é contra essas coisas. Se você colocar no teu coração. Que o que leva a tua família a estar em discórdia. O que leva a tua família a estar aprisionada por Satanás. São espíritos das trevas. E você se posicionar em Deus. Se você se posicionar em Deus. E se levantar para lutar. Você vai expelir os espíritos das trevas. E o teu familiar será liberto. A tua casa será liberta. A tua rua será liberta. O teu bairro será liberto. É uma decisão tua. Você se posiciona. E você começa a romper. Mas isso exige esforço. E se nós estamos falando de luta. Se nós estamos falando de guerra. Diga comigo. Violência. Você não pode ser espiritualmente passivo. Você precisa ser violento. Você não pode estar esperando que as coisas aconteçam. Você se levanta e vai para a guerra. Qual é a melhor defesa? Qual é a melhor defesa? Qual é a melhor defesa? Em vez de você ficar esperando o problema chegar. Avance contra Satanás. Avance contra as trevas. Ah, meu irmão. Coloque a cerca que protege a tua casa. Mais para frente. Mais para frente. Mais para frente. E vai deixando o diabo bem longe da tua casa. Bem longe dos teus. Se posiciona em Deus e diz. Eu vou avançar com poder. Contra toda a hoste da maldade. Coloque isso no teu coração. Você quer ganhar a tua família para Jesus. Você precisa expulsar o espírito maligno que cega o entendimento dele. Você quer libertar os teus filhos das drogas. Você precisa expulsar o demônio do vício na vida daquela pessoa. Você quer ter o teu casamento restaurado. Você precisa expulsar todo o espírito de discórdia, de contenda de dentro da tua casa. Expulsar. Isso demanda esforço. É tanto esforço. Que muitas vezes quando eu termino uma ministração. Eu estou totalmente encharcado. Literalmente. A minha roupa. Dentro do meu sapato enche de água. É o meu suor. Sabe por quê? Porque eu estava demandando esforço. É uma guerra. Jesus orou e clamou. Até que o seu suor se transformou em sangue. Qual é a tua oração? Você precisa orar. Até que a tua roupa fique encharcada. Você precisa orar. Até que o teu corpo esteja exaurido das suas forças. Quantas vezes que eu fui expulsar demônios. E passei horas a fio expulsando demônios. Duas, três, quatro horas. Para libertar alguém. Você ouviu o que eu falei? Mas você pode continuar a exercer a tua fé. E exercitar a tua fé. E exercitar a tua fé. Diga comigo. Exercitar a tua fé. Exercitar a fé. Diga. Exercitar a fé. Não é que eu vou fazer uma oraçãozinha. E já está resolvido. É guerra. Se é guerra. Significa que a outra pessoa não quer sair de lá. Aquele espírito maligno. Aquela pessoa sem corpo. Não quer sair dali. E você vai ter que demandar esforço. É violento. E você precisa ser violento. Diga. A palavra do Senhor diz que Felipe, quando ia ministrar, os espíritos, berrando e gritando, saiam das pessoas. Diga comigo, berrando e gritando. Por que que alguém começa a berrar e gritar e sai apavorado? Porque está apanhando. Você ouviu o que eu falei? Quando você for orar, os espíritos malignos têm que sair. Você não pode ir expulsar um demônio com singeleza de coração. Não. Você vai expulsar o demônio no poder e na autoridade do reino. Com violência. Com carros de fogos. Com anjos. Com espadas desembanhadas. Com correntes. Sim, você é chamado de ovelha. Mas o Senhor também te chama para fazer parte do exército. Ele te chama para ser um guerreiro. Não fique acomodado na ideia de que eu tenho um bom pastor. Não. Começa a dizer, eu tenho um capitão. Aleluia. O Senhor dos exércitos é o meu Senhor. E Ele me convoca para a batalha. Se você quer avançar. Você precisa se conectar ao reino. E aceitar a vontade do Senhor sobre a tua vida. E dizer, eu vou prevalecer no poder que há no nome de Jesus. Diga comigo, há o que vencer. É isso? Você precisa vencer. Significa que você está num campeonato. Significa que você está numa guerra. E é ao que vencer. Não é o que participa. É o que vence. Ah, o importante é participar. Não, não, não. O importante é vencer. Não vem com essa história fiada para cima de mim. O importante é ganhar. Você precisa sair vitorioso. Apocalipse 2. Apocalipse 2 e 7. É o homem, a mulher, que venceu pelo testemunho, pela palavra, pelo sangue, pela cruz do Cristo. É você, o vitorioso, a vitoriosa. Se posicione como guerreiro e tome posse da tua vitória. Tchanás terrebanagachúria. Não se conforme em ser só um crente. Você pode ser um guerreiro. Mas a primeira coisa que você precisa ter numa batalha. É uma linda espada. Afiada. Capaz de entrar até a divisão da alma e do espírito. A tua espada tem que entrar fundo e profundo. Ah, meu irmão. Você precisa afiar ela. E a palavra é a espada do espírito. Se você se aplica a ela. Se você medita nas escrituras. Se você tem prazer na lei do Senhor. Você está afiando a espada. E eu acho tão maravilhoso. Que quando você está preparando a sua espada. Isso gera em você. Diga comigo. Fé. Quem lê a palavra de Deus diariamente. Vai ter fé. E um bom soldado. Não anda sem o seu escudo. E aí tem algo impressionante. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Você que vem a casa do Senhor constantemente. E ouve a palavra. E você lê e medita nela. Ela se revela. E quando ela se revela. Ela se transforma no escudo. Então os dardos inflamados do inimigo. Não acertarão você. Porque você estará com o escudo da fé. Tchalai koramana gashuria. E você será vitorioso. Você está aí. Quem tem ouvidos. Ouça. Apocalipse 2 e 11. O que o Espírito diz das igrejas. O que vem ser. Diga comigo. O que vem ser. Não adianta participar. Tem que vencer. Você tem que ser aprovado. Deus não veio com esse papinho aí. Não. Somos todos iguais diante de Deus. É quem vence. Todos são iguais. Ou seja. Todos vão passar por batalhas. Todos vão passar por lutas. Todos vão ter tribulações. Todos vão ter dificuldades. Há o que vencer. Não é o que participa. Você precisa vencer. Hum. Olha só. Não receberá. O que vencer. Não receberá. O dano. Da segunda morte. Aleluia. Porque você venceu. A segunda morte não vai te tocar. A segunda morte não vai te danificar. Porque você passou desta vida para outra. Em vitória. Em vitória. Em glória. Você precisa se esforçar. Não seja displicente. Não seja relaxado. Não fique procrastinando a tua vida espiritual. Coloque ela em primeiro lugar na tua vida. Coloque ela em primeiro lugar no teu dia. Coloque ela em primeiro lugar na tua vida. Você precisa levantar pela manhã antes de ir trabalhar, dobrar o seu joelho e orar. E você pode declarar ao Senhor. Fortalece a minha sede. Diga comigo. Fortalece a minha sede. É a minha cerca. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Isso significa fortalece a minha sede. Jó era homem temente a Deus, que se desviava do mal. E o diabo declara para o Senhor, claro, não dá para tocar nele, não dá para tocar nas coisas dele. Claro que ele vai te amar. Sabe o que o diabo estava dizendo? A cerca em volta dele, eu não consigo chegar perto. O que o diabo estava declarando? Existe uma cerca que te protege. E você pode levantar pela manhã e fazer os teus sacrifícios ao Senhor e clamar aos céus e dizer. Senhor faz com que essa sede aumente. Faz com que essa sede cresça. E a minha casa se torne um paraíso, uma extensão do reino dos céus, uma embaixada da tua capital. Tchalai, Koroma Nagasúria. Apocalipse 2 e 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há o que participar. É isso? Há o que vencer. Você tem que vencer. Darei eu a comer do maná escondido. Aleluia! Se você for vitorioso, você vai comer do maná escondido. E olha que coisa linda. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Antigamente, no julgamento, quando você era condenado, você recebia uma pedra negra, preta. E quando você era livre, você recebia uma pedra branca. Ao que vencer? Dar-lhe-ei uma pedra branca. Sabe o que ele está dizendo assim, ó. Incento de culpa. Nada consta. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa, meu irmão. Você vai se alimentar do maná escondido. Vai receber a tua euforia. Vai receber a tua justiça. E aí ele declara. E na pedra, um nome escrito. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você receberá o nome. Ah, meu irmão. O teu pai dará o nome que você somente conhecerá. O teu Deus está dizendo. Você estará num nível de intimidade com o Todo-Poderoso. Que você terá um nome especial que te liga a Ele. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Diga comigo, quem planta, colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Você quer ser vitorioso? Aprenda a plantar muito. Aprenda a plantar com excelência. Aprenda a semear com excelência. Aprenda a preparar a terra. Aprenda a cuidar daquilo que você plantou. Amash torre managashuria. E você vai ver a boa mão de Deus sobre a tua vida. De forma extraordinária. Sabe quando você olha para uma pessoa bem sustedida na terra. E você diz assim, uau. Por que que ela tem essa casa? Por que que ela tem esse carro? Por que que ela tem esse salário? É porque ela de alguma maneira conseguiu plantar melhor do que eu e você. Nesta vida. Mas o mesmo vale para a vida eterna. Se você entender que o lugar do plantio é agora na vida espiritual. E que essa vida, ela é um sopro, um conto ligeiro. O salmista diz como verdura. Hoje está e amanhã já não está mais. Assim é a nossa vida. Ela é muito rápida. Mas é nessa vida aqui que você está plantando para a eternidade. Fica comigo. Estou plantando para a eternidade. Toda a minha luta hoje. Todas as minhas batalhas hoje. Vai fazer a diferença lá. Aná, Seremanagachúria. O pastor Jimmy Swégar. Em tempos de grande crise no continente africano. Ele sozinho sustentou nações. O seu ministério sustentou nações. Enquanto muitos de nós temos dificuldade de pôr o alimento na nossa própria mesa. Alguém consegue se levantar e cativar outras pessoas para lhe apoiar financeiramente. Ao ponto de ele ter recurso para alimentar nações. Estão ouvindo isso? Não era um presidente. Não era uma nação. Não era um embaixador da terra. Era um representante do rei dos reis. Se levanta e diz. Uau, a África está passando fome. Vou levar comida lá. O teu Deus está dizendo. Ei, se nesta vida você consegue romper. Se nesta vida você consegue fazer a diferença. Apocalipse 2 e 26. Presta bem atenção. Apocalipse 2 e 26. E há o que vencer. E guardar até o fim. As minhas obras. Diga, guardar as obras. Se nesta vida você zela pelas obras de Deus na tua vida. Se você zela pelas obras de Deus na tua história. Olha o que ele diz. Eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer nesta terra. Produzindo obras. Guardando as obras. Zelando das obras. Na eternidade terá poder sobre as nações. Tchanai, corramanagachúria. E com vara de ferro. As regerá. E serão quebradas. Como vaso de oleiro. Como também recebi de meu pai. E dar-lhe-ei. A estrela da manhã. Será condecorado. Quem tem ouvidos. Ouça. O que o Espírito diz. As igrejas. Na passagem dos talentos. Um recebeu cinco talentos. Negociou. E ganhou mais cinco talentos. Nesta vida. Quando entra. No reino do Senhor. O que que ele diz? Porque foste fiel sobre o pouco. Sobre o muito te colocarei. Sobre dez cidades. Governarás. O que eu estou falando para você. É que as tuas escolhas hoje. Vão determinar do futuro quem você vai ser. Eu não estou falando nesta vida. Eu estou falando no pós vida. Está entendendo? Quando você entrar na vida eterna. O teu Senhor vai olhar e vai dizer. Ei. Tu foi o cara lá. Vem cá. Eu vou te dar governo. Sobre estas cinco cidades. Vou te dar governo. Sobre estas dez cidades. O Senhor está dizendo. Ei. Não basta ser vitorioso. Tem que ser vitorioso. Com obras. Meu irmão. A tua batalha. Não pode se resumir ao teu casamento. E aos teus filhos. A tua batalha tem que se expandir. Para os teus amigos. Para os teus familiares. E quanto mais você expandir. Tanto mais Deus Pai. Vai te honrar. E vai dizer. Você faz a diferença. Você está sendo fiel sobre o pouco. Eu te darei muito. Você pode aplaudir ao teu Deus. Você pode aplaudir ao teu Deus. Tchalai koromanagashuria. Diga comigo. Ao que vencer. Apocalipse 3 e 5. Será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma. Riscarei o seu nome. Do livro da vida. Coisa linda. E confessarei o seu nome. Diante de meu Pai. E diante dos seus anjos. Sabe a tua labuta. Para ser um excelente cristão. Para verdadeiramente representar a Jesus. Durante todos os dias. Sabe. Você fazer a diferença na escola. Você fazer a diferença na universidade. Você fazer a diferença lá na loja onde você trabalha. Lá na indústria. No comércio. Lá onde você está labutando. Você fazer a diferença lá. Vai chegar um dia. Em que o rei dos reis. Diante do soberano. Deus Pai. Criador dos céus e da terra. Vai declarar o teu nome. Você já parou uma vez lá nisso? Os anjos do Senhor. Contemplando. E o rei dos reis. Vai declarar o teu nome. Meu irmão. Se esforce. Seja violento. Não deixa para amanhã. Faz hoje. Resolve. Vai para frente. Muda a situação. Muda a história. Liberta o cativo. Cura o enfermo. Propaga o evangelho. Porque vai chegar o dia. Que o teu nome. Estará na boca do rei dos reis. Diante do todo poderoso. Diante de todas as hostes angelicais. A última promessa ao que vencer. Ao que vencer. Apocalipse 3 e 21. lhe concederei. Que se assente comigo. No meu trono. Assim como eu venci. E me assentei com meu pai. No seu trono. Diga comigo. Existem níveis. E eu posso. Eu posso. granjear esses níveis. Mas você precisa ser vitorioso. Diga assim. Muitos são chamados. Mas poucos. Aprovados. Não basta ter o chamado. Tem que ser aprovado. Quando você recebe a convocação. Você tem que estar com a tua espada afiada. Com o teu escudo preparado. Com os teus sapatos calçados. Você precisa estar com a couraça da justiça. Você precisa ter o capacete da salvação. Você tem que estar apto para a batalha. E quando a prova chegar. Você tem que ser vitorioso. Não é participar. É vencer. É ganhar. É derrubar o inimigo. É derrubar as muralhas. E dizer. No nome do Senhor. Dos exércitos. Não deixa o diabo te ludibriar. Você pode crescer como crente. Você pode crescer como homem de Deus. E como mulher de Deus. Como apóstolo. Aumente o tempo de oração. Aumente a intensidade de oração. Aumente o tempo de estudo da palavra. Aumente o tempo de evangelismo. Aumente o tempo de discipulado. E você vai ver. A mão do Senhor sobre a tua vida. Aumente as tuas ofertas. Os teus dízimos. E você verá as bênçãos materiais da tua vida. Abundantemente. Chamás, xeremanagachúria. A decisão ela é nossa. Deus não vai forçar você. Deus não vai obrigar você. Você pode ser salvo como um tição. Ou seja, foi pobre nessa terra. E vai entrar na eternidade como pobre. Por isso que Jesus disse. O pobre sempre os terei. Não tem pobre aqui não, né? Levanta a mão e diz. Sou vitorioso. Não, fala com fé. Eu sou vitorioso. Eu vou avançar. Eu vou prevalecer. A minha casa. Será uma extensão. Do reino de Deus. Aleluia. Evangelho São Mateus capítulo 6 e o verso 10. Jesus Cristo está ensinando a orar. Ensinando a orar. E Ele diz. Venha o teu reino. Quando você vai orar. Você precisa aclamar. Pela manifestação do reino na tua casa. Que o reino de Deus seja estabelecido na tua mente. No teu coração. Na tua vida. Mas não esporadicamente. Você precisa aclamar de verdade. Desejando arduamente a manifestação do reino. Amáxeremanagachúria. Ontem eu estava acompanhando uma transmissão do Tibi de Oxo. E Ele foi orar por uma moça. Que nasceu surda. Surda de nascimento. E Ele coloca a mão nela. E ela cai no chão. E Ele dá uns três tapões na cabeça dela. Pá, pá, pá. E a guria começa a chorar. E ela diz. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Você acha que era ela falando isso? Quem é que estava com medo? Se não sabia falar. Como é que está falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele espírito maligno. Ficou com medo. Ficou apavorado. Sabe por quê? Porque chegou alguém com violência. Chegou alguém com violência. E diz. Sai, sai, sai. Meu irmão. Aquela menina. Surda de nascença. Passou a ouvir. Porque o reino de Deus está presente hoje. Sobre a terra. E Ele quer se manifestar na tua vida. Na tua história. Venha ao teu reino. E que a tua vontade seja feita. Aqui na terra. Como é no céu. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Como é no céu. Na tua casa tem que ser como no céu. Na tua vida, no teu lar. Tem que ser como no céu. Busque o reino de Deus. São Mateus. São Mateus 6 e 33. São Mateus 6 e 36. Portanto. Ponha em primeiro lugar. Na sua vida. O reino de Deus. Diga comigo. Em primeiro lugar. O reino de Deus. De novo. Em primeiro lugar. O reino de Deus. E aquilo que é de Deus. Aquilo que Ele quer. Em primeiro lugar. Aleluia. E olha a promessa. E Ele lhe dará todas essas coisas. Que coisas? Que coisas? As coisas que a pessoa aí no mundo procura. Todas essas coisas. Ele lhe dará. Se você buscar em primeiro lugar. O reino dos céus. Todas essas coisas. Fúteis. Ele vai te dar. Sabe? Boa roupa. Boa comida. Bom carro. Boa casa. Viagem. Passeio. Essas coisas que o mundo aí fora procura. Aquele que coloca o reino de Deus. Em primeiro lugar. Vai receber essas coisas. Nesta vida. Não é na vindoura. Eu já falei das coisas vindouras. Estou falando desta vida. Você vai receber nesta vida. Terás em abundância. Uh! Por isso. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ou seja. Em vez de você ficar olhando para o dia de amanhã. Faça o hoje com excelência. Faça o hoje. O reino de Deus em primeiro lugar. Dê o teu melhor no dia de hoje. Hoje é domingo. Dê o teu melhor tempo de oração. Dê o teu melhor tempo de estudo da palavra. Dê o teu melhor culto ao Senhor. E amanhã você dará de novo o teu melhor. E o teu melhor. E o teu melhor. Não se preocupe. Porque a colheita chegará. Tchanas terremanagashuria. Fica de pé, meu querido. Tchereman choromanagashuria. Levanta uma das tuas mãos para o céu. Diga comigo violento. Sabe fazer uma oração violenta. Ergue bem a tua mão. E eis que lhe dou o poder para pisar serpentes e escortões. E para expulsar toda a hoste da maldade. Todo o espírito malíquio. Levanta a tua mão. E começa a expulsar os demônios. Que tem se levantado contra a tua vida. Começa a expulsar os demônios. Que tem se levantado contra as tuas finanças. Começa a expulsar todo o demônio. Que quer bloquear a tua mente. Quer cegar o teu entendimento. Começa a expulsar. Com violência, meu amado irmão. Se posiciona diante de Deus. Coloque esforço. Coloque esforço. Coloque violência na tua oração. Em outras línguas. Se não se levantado contra as línguas. Quando você vai é. Melu que andei de anai. Tu e que me andei. Quando hai. Verescer e pericacciare. Re cala mangiore. Que le mediu xai é. Quando hai. Dei tuoi cundiare. Quando hai. Venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Te adorarei. Te adorarei. Mas aqui mudando o destino.